Mas eu não sei se você pode falar, nem nem precisa falar, mas tipo, mas se você quiser falar, vou falar, pode falar. Pós esse trabalho, você já tá, já tem trabalhos vindo, filme, como que tá pós o Sem Limite? É foda falar, né? Não, 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 é ótima pergunta. Porque a gente tá aqui também pra falar do Sem Limite. Claro, não, não, tá... E o que que acontece, né? Eu não tenho um contrato com uma emissora ou com algum canal. Eu vou de trabalho a trabalho, eu sou um freelancer, eu tô sempre indo, já muito... Isso é bom, isso é melhor, né? Cara, eu faço isso, é o meu jeito já há muitos anos, né? Eu acho que tem uns 15 anos que eu não tô... Eu tive um contrato, por exemplo, com a HBO lá, quando eu fiz uma série chamada Westworld, lá nos Estados Unidos. Gigantesca, né? Então, foi essa série... Essa série também é de entortar a cabeça, cara. E como que é participar de uma produção tão gigante? É... Eu creio que foi diferente de tudo, ou não? Foi, foi a maior. Eu diria que... Maior, assim... O 300 é uma grande produção, eu já fiz alguns trabalhos que foram considerados blockbuster, que é aqueles filmes grandes e tal. Mas o Westworld era forte, era brabo mesmo, era enorme, gente pra caramba, HBO, assim, peso. A gente filmava em película. O Westworld é filmado em película, não é digital. Porque o diretor, o Nolan, né? Que é irmão do Christopher Nolan, que é o cara que dirigiu o Batman e tal. Ele tem toda essa relação com a película, então é filmado. Isso já é um diferencial na imagem e, ao mesmo tempo, na própria forma de fazer. Pra galera que é mais lega e a gente também, a diferença de película e da outra forma? A película, ela fotografa em vários quadros, né? Tem uma textura diferente. O digital não deve nada. Hoje, imagina, milhares de... A tecnologia tá num lugar que o digital, você quase... Só alguém que entende muito, que tem um olhar especializado, vai conseguir dizer. Mas a película, né? Que é o filme. Aquele filminho que você colocava, né? Ali na Kodak, que você colocava na... É filmado assim. Isso. É um rolão desse tamanho, assim. Nossa! Que se chama Magazine e que você vai colocando na câmera e... Ele vai rodando e vai fotografando vários quadros por segundo. Então, são várias fotos em movimento. Por isso é Moving Picture. Porque ela vai tirando várias fotos e vai fazendo aquilo em movimento. Isso era como era feito. Hoje é muito raro se faz dessa foto. Hoje dá mais trabalho fazer assim. Muito mais trabalho. A HBO falou, puta que barulha, vamos fazer a câmera com o diretor. Cara, que é... Mas é o... Aí tinha o negócio na fotografia. Então, tinha isso. Parava. Aí, cada caixa dessa, de Magazine, demora... Depende do tamanho. Dez minutos, doze minutos. No digital, você vai rodando. Nossa, em doze, em doze minutos, tinha lá... Troca o Magazine. E aí vem... Parece aquela coisa da Fórmula 1, dos caras que trocam pneu. É, o cara... Ele arranca, vem o outro e coloca. E aí tem todo um cuidado que você tem que colocar lá dentro de uma... Imagina os caras... Perdemos o rolo lá. Perdemos... Não. Tem que examinar o... Ver se tem pelinho na câmera. Você acaba de fazer uma tomada aqui. Fez uma tomada. Você fez uma cena incrível. Matou na primeira. Matou na primeira. Diretor. Ótimo. Fecha. Aí o cara vai com uma lanterninha assim na lente pra ver se tem algum... Às vezes tem um pelinho. Mas... Porque se tiver qualquer coisinha, vai ter que fazer de novo. Não. E aí? Pô, mas eu acabei de... Dei tudo de mim. Foi o melhor. Vai ter que fazer de novo. É difícil, porque a gente... Os caras cuidam muito. Mas pode acontecer. Se eu sou ator, diretor... Vamos filmar em película. Falar no match, louco. Não começa. Mas deve ser mais... Sabe... Gostou. Deve ser mais nostálgico. É igual você ouvir na Vitrola. Isso. Pronto. Uma ótima analogia. E o vinil. É isso. Assim... Sabe o... É um outro som. Entendeu? É isso aí. E realmente é. É isso aí. A coisa da diferença. É isso aí. Pros caras que entendem. Você vê a textura da imagem. É... É a foto, né? São várias fotos. É a foto, né? É... Legenda por Sônia Ruberti